Saída de monstros, o que que fala é mal graçã? Então... Eu... Eu tinha um vídeo muito grande Nesse... Nesse tetris Então... Eu resolvi trazer... Aqui o jogo Né? Que eu vou deixar pronto E aí eu não tava entrando aqui no meu 3 Não sei se eu lembrei que eu era viciada nesse jogo Estão me dando pra trás Que eu nem sei quem vai fazer com o meu jogo Mas eu vou tentar aqui jogar de novo Cara, é... Eu só não sei se eu sou tão boa Porque eu tô gravadora não aqui Mas eu nem... Eu nem joguei e tal Pra relembrar, né? Mas é assim mesmo, cara O importante Gente... Eu tô jogando de novo Eu tô um pouquinho concentrada aqui Porque... Eu tô competindo com... Com alguém, né? Então... Tem que me concentrar um pouquinho Pra mim não fazer tão feio assim Mas... Cara... Tipo... Cara, eu consegui pra caramba De ver se eu... Agora sim... Gostava pra caramba E... É super bom me lembrar, né? Cara... É... Agora eu tô sem Alex Só querido... Ai... Eu preciso de alguma coisa pra me salvar aqui Cacete... Isso aqui será perfeito... Agora... Ai... O que que foi isso? Ai... Que susto... Hum... Não... Não dá mais tempo... Tem que dá mais tempo... Hum... Cara... Eu vou traduzir a trapontos de teufica... É... A noite inteira... Ai... Consegui... A noite inteira... Eu vou guardar tudo, tu sabe? Eu vou guardar tudo aqui... Eu soube que... Eu soube que... Aquelas pessoas que não dormem... Ficavam lá... Com o reberto assim... Que... Eu queria até... Lacrimejo... Tu sabe? Troveira assim... Caraca... Ai... Acabou o tempo... Tô tão dormindo... Mas... Eu ganhei... 3... 1... Ai... Valeu muito a pena esse tipo de quem gosta de passar o tempo... E... Ok... Eu ganhei... Não... Ok... Eu não quero continuar... Não... Porque senão... Eu não vou acabar... Tchau... Ai... Eu vou ter aqui... Eu não sabe... Não tô nem meio... Tchau... 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 Aí... Tchau... Tchau...